Olha, é claro que num programa de governo, a gente tem que ter tudo, mas a minha prioridade é emprego, emprego e emprego. E por que eu estou dizendo isso? Nós queremos um plano para cada região do Estado e um especial para a região metropolitana do Rio de Janeiro. Na região metropolitana, nós vamos trabalhar em cima dos estaleiros. Eu vou reordenar os incentivos fiscais que nós demos da outra vez para poder reabrir os estaleiros que funcionam basicamente em Niterói, São Gonçalo, na cidade do Rio de Janeiro e em Angra dos Reis, que tem um super estaleiro, que é o único que está funcionando ali meio que capenga, que já chegou a ter 12 mil empregados, hoje tem muito pouco. Além disso, outro setor que gera emprego rápido, que essa é uma questão urgente, é a construção civil. O Estado, às vezes, oferece incentivos fiscais para setores que não geram emprego rápido, não geram tanta mão de obra. Esse setor que eu estou me referindo é a construção civil. Se você pega e zera o ICMS da construção civil, você está falando de tijolo, cimento, você está falando de piso, você está falando de gesso, é muita gente. Nós estamos falando aí numa possibilidade de 150 mil empregos entre a iniciativa privada, o poder público e as pessoas individualmente, que com material mais barato, vão poder reformar sua casa. Então, nós vamos zerar a alíquota do ICMS da construção civil. Isso vai poder também gerar muitos empregos. Vamos fortalecer os polos regionais. Eu fortaleci o Sul Fluminense como um polo metal-mecânico. hoje, tirando o ABC, o Sul do Estado do Rio de Janeiro, é o segundo produtor de automóveis do Brasil. Só perde para aquela região de São Paulo. Lá hoje tem a Volkswagen, tem a Peugeot Citroën, tem a Nissan, tem uma série de indústrias. E olha, como são montadoras, para cada montadora dessas, vem um monte de empresas atrás para fabricar vidro. Enfim, uma série de componentes para os automóveis. Vamos fortalecer na região serrana a fruticultura, a questão de flores na região de Nova Friburgo e também o programa Florescer, que nós fizemos, foi muito importante. A questão dos hortifruti-grangeiros. Você pega aquela estrada ali a Teresópolis, Friburgo, ou mesmo indo do Rio de Janeiro para Friburgo, você vê que salto deu aquilo ali. Agora, pouca gente sabe como é que aquilo começou. Nem você talvez saiba. Eu, lá atrás, eu fui secretário de Agricultura do Brizola. E ele me pediu para fazer um projeto para fortalecer a agricultura. E eu criei o programa Moeda Verde. E como é que era o programa Moeda Verde? Ao invés de você pegar o dinheiro, como o juro era muito alto e pagar em juro, você pagava em produto. Então, se você pegava dinheiro para plantar feijão, você fazia uma estimativa. Quantos sacos de feijão eu vou produzir? Mil. Então, você tomava o empréstimo no valor de mil sacos de feijão. Quando você fosse pagar, você pagaria em sacos de feijão, convertendo para o produto. Foi aí que a região serrana estourou. Foi aí que cresceu. Então, é necessário ser criativo, pegar as regiões do Estado, cada uma delas, e investir na sua vocação natural. Nós estamos vendo, por exemplo, que aquela região do Médio Paraíba, que tem três rios como base, ela se tornou hoje um grande centro de distribuição de atacadistas. Eles se instalam no Estado do Rio de Janeiro para vender para Minas Gerais. Temos que incentivar. Nasceu da onde? Da Lei Rosinha, da discussão sobre esse ponto importante, que é valorizar o nosso interior. Então, eu tenho absoluta certeza que nós vamos, de novo, fazer um programa de desenvolvimento que faça com que o nosso interior cresça. Hoje, o problema chama-se cidade do Rio de Janeiro. Por quê? Porque o Rio de Janeiro vivia de ser a capital. De repente, você tira de dentro do Rio de Janeiro tudo que tem hoje em Brasília. Você olha Brasília de cima, imagina que saiu uma Brasília de dentro do Rio de Janeiro. Como é que você resolve isso? Tem que ser uma política de turismo muito forte. E não é só turismo de lazer. O Rio de Janeiro tem que se tornar um grande player de turismo de negócios, para ter eventos o ano inteiro. Eu pensei que eles fossem aproveitar a Olimpíada e a Copa do Mundo para promover o Rio de Janeiro. Mas, infelizmente, o que eles fizeram foi endividar o Estado. E hoje, nós não temos herança bendita da Olimpíada e da Copa do Mundo. Nós temos uma herança maldita. Infelizmente. Olimpíada e da Copa do Mundo.